Como nós sabemos, o Parque de Ciências e Tecnologia que está sediado aqui no Tecnoparque, nós não é lá que também somos acionistas e que tem no Nolagum o seu experiente máximo, colocou a Lagoa no mapa da inovação, no mapa da transformação digital e isto é fundamental para um concelho que tinha as suas raízes económicas na agricultura, nas pescas e que foi crescendo nos serviços e no comércio e agora dá os primeiros passos no turismo, mas a grande referência da Lagoa vai ser a tecnologia, vai ser o Nolagum como aglutinador das principais empresas e as jovens empresas que nascem nos Uçuras e que aqui recebem um apoio fundamental para os primeiros passos da sua vida. Considero que a Lagoa ganhou muito com o Tecnoparque, especificamente com o Nolagum e nós na LAC temos muito que fazer para atrair essas empresas para aquilo que eu chamo de velha economia, podermos colaborar em conjunto para incrementar os níveis de literacia digital dos nossos empresários, os trabalhadores que são ao serviço das nossas empresas para que a Lagoa cresça enquanto comunidade empresarial e enquanto sociedade para as novas tecnologias e a sociedade do conhecimento.